Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Estava passeando pelo YouTube esses dias, no meu canal, no YouTube, este que é um... este que o Vosfala é um nano-influencer, né? E fiz umas pequenas mudanças, o loginho do canal ali ficou laranjinha, pra combinar com o fundo azul. E aí eu percebi que o vídeo de abertura do canal está muito antigo, muito antigo. Vamos atualizar. Temos uma armadilha visual, fica bonitinho, bem apresentável, coisa e tal. Vamos parar um pouquinho pro YouTube pegar um ângulo. Então, esse não é um canal espiritualista. Importante que se diga isso, não é? Porque quando você diz que um canal é espiritualista, você separa. Espiritualista, espirito, espirito, divino, maravilhoso, intocável, iluminado e material. Feio, nojento, pegajoso, gosmento, fedorento e por aí vai. Então, a gente separa a coisa. Isso é bom de uma maneira didática, pra gente explicar, pra gente observar características, oposições e tudo mais. Mas está tudo interrelacionado. Então, ao ser um canal holístico, eu coloco que eu falo de coisas materiais. Meu Instagram, quem me segue lá, eu estou fazendo pão caseiro, pão rústico, de longa fermentação, longa maturação. Botando receita lá e tudo, né? Falo sobre política de vez em quando, mas bem de vez em quando, ultimamente também bem distante. Falo do corpo físico, do corpo vital. Falo das emoções, corpo emocional. Falo da mente, corpo mental, e falo do corpo espiritual, né? Então, a gente fala do ser humano como um todo aqui. As técnicas apresentadas abrangem tudo isso. Certo? Procuro ser sempre ético, sempre coerente, sempre ponderado nas minhas colocações. Vocês não vão encontrar aqui avaliações terríveis, arrasadoras, falando mal desse ou daquele, contrapondo esse ou aquele. Não, de forma alguma. Eu tenho amigos nas mais variadas áreas do material espiritual. Tenho divergências com eles. Tenho divergências com outros mestres de reiki, que é o meu carro-chefe. Mas me dou muito bem com essas pessoas, porque eu procuro respeitá-las. Acho que isso é importante. Não podemos querer uniformidade, que todos pensem igual, falem igual, repitam tudo igual, atuem da mesma maneira. Não. Um pouquinho de coerência é importante, né? Um pouquinho de concordância, de uma base de concordância é importante. Mas há espaço para interpretações. Há espaço. E a gente tem que respeitar isso. Uma coisa muito importante. Eu não posso querer respeito desrespeitando o outro. Não combino, não bate uma coisa com a outra. Para querer respeito da minha posição, da minha ideia, da minha crença, eu tenho que respeitar do outro. Isso é básico no meu entendimento. E o canal se presta, então, a compartilhar minha perspectiva, minha visão das coisas, minhas experiências. A maioria das coisas que eu coloco aqui, eu experimento. Não é apenas teoria. Não é achismo. Também não é ciência. E não estou nem um pouquinho preocupado com ciência. Nem um pouquinho preocupado com duplo cego, reconhecimento dos pares. Nada disso. A ciência tem os problemas dela, tem as dificuldades dela. É fantástica, é ótima. É o que de melhor nós produzimos. Mas também tem seus pecados. E os seres humanos que exercem a ciência têm as suas dificuldades imensas. Têm as suas dificuldades imensas. Carro-chefe, rei que o suí. Carro-chefe, rei que o suí, nas suas mais variadas vertentes, ocidentais e orientais. E aí, eu trago a minha experiência, trago a minha atuação. Trabalho como terapeuta holístico há muitos anos. Boa parte da minha vida, eu diria, antes, inclusive, de assumir como oficial nessa atividade. Já fazia isso. E aí, o canal do YouTube, a quem eu agradeço a oportunidade. Eu sei, eu sei, eles lucram com isso, claro, lucram. Mas agradeço a oportunidade, porque tem muito vídeo no canal. Tem muito vídeo. Está tudo organizadinho, tudo dividido em playlist. Vai aparecer o enderecinho do meu blog aqui embaixo. Lá no blog tem as playlists. Você pode pesquisar, ler ali o conteúdo de cada uma. São muitas áreas, são muitas coisas que eu atuo, que eu falo, que eu pesquiso, que eu experimento. Então, está bem organizadinho. E são muitos vídeos. Muitos vídeos. Tanto que para os cursos de reiki que eu ministro, principalmente a distância, tem os vídeos recomendados e tem a playlist. Então, por exemplo, nível 1 do reiki tem os vídeos recomendados. 20, 30 vídeos que são básicos. E deve ter uns 500 que abrangem tudo. É muita coisa. Muita coisa. Ao longo do tempo eu fui melhorando. Melhorando. Um pouco, não muito, mas fui. Então, eu tenho vídeos antigos, que tem um pouquinho de problema de som. Que tem um pouquinho de problema comigo. Porque eu ficava meio encabulado. Os primeiros vídeos foram feitos em webcam. E a webcam me deixava encabulado. Não sei dizer bem porquê. Então, eu olhando aqueles vídeos, eu fico... Eu fico até um pouco sem jeito. Mas eles têm a sua função, têm a sua utilidade. Estão ali, nem que seja para ocupar espaço na quantidade de vídeos. Mas tem coisa boa. Tem algumas coisas boas nos vídeos antigos. Aos poucos eu vou ressignificando eles, revisitando eles e trazendo uma visão mais atual. Então, quando acontecer isso, eu sempre vou avisar. Vou colocar lá no vídeo antigo. Tem uma versão mais nova desse assunto. Não mudou muito o meu pensar. Alguns, sim. Alguns, sim. Mas, expondo de uma maneira diferente. Com um pouco mais de desenvoltura, principalmente. Peço desculpas a todos pelo áudio. Em alguns celulares e algumas marcas, o áudio fica muito baixo. Tem que usar fone de ouvido. No computador tem um vídeo já explicando como aumentar o volume do computador. Porque, às vezes, só aumentar o volume do YouTube não é suficiente. Lá no cantinho tem o som do computador como um todo. Mas, os vídeos mais novos estão com uma qualidade de som razoável. Qualidade de imagem razoável. E o conteúdo disponível. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Podem compartilhar. Podem copiar. Podem espalhar os vídeos, as ideias, os conceitos. Não são minhas. Apenas compartilham a minha experiência. Não me aproprio de nenhuma delas. São de todos nós. Acho que é importante isso. Então, tudo que eu produzo, tudo que eu ofereço aqui está disponível. Bem tranquilo. Bem à vontade. Quando você sentir que é interessante, que é necessário citar o autor, eu agradeço. Eu agradeço. Mas, se não quiser fazer, também não tem problema. Não me incomodo de forma alguma com isso. Inclusive, com o material didático, que eu uso nos meus cursos. Muitas pessoas copiam, colam. Muita coisa não tem o que inventar. Não tem o que inventar. Então, muito tranquilo também copiar e colar. Nesse caso, está liberado o conteúdo que tem no blog. Muita coisa em texto, no blog antigo. E fiquem à vontade. Fiquem à vontade para comentar, para questionar, para duvidar. Procurem pedindo, né? Sempre com educação. Às vezes eu recebo alguns comentários, assim, que são pertinentes, que são interessantes, mas a pessoa é tão grosseira, tão mal educada, tão agressiva, que fica difícil de dialogar. Então, fiquem à vontade para comentar, mas tomem cuidado com essa questão da educação, que eu prezo muito. Procuro respeitar e peço que respeitem também a minha opinião. Divirjam dela o quanto vocês quiserem. Não tem problema. Legal? Então, estamos em 2023. Vídeo de abertura do canal, quase na metade do ano. E vamos caminhando, vamos caminhando. Gratidão a todos.